Olá amigos e amigas do canal Acelera Export, você que acompanha nosso canal, muito obrigado. Você tem prestigiado, interagido conosco, mandado mensagens e isso tem feito o crescimento do nosso canal. Meu, muito obrigado a você. Para você que está vendo esse canal pela primeira vez, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou o Trader Carlos Moura, o fundador e apresentador desse canal. E o nosso propósito é levar informações pertinentes, relevantes para você crescer na carreira do comércio exterior, seja exportando ou importando. Agora, se você ainda não trabalha no comércio exterior, fica aqui o meu convite para você. Comece a participar. E eu quero te comentar o seguinte, você que não conhece, tá? Esse canal aqui do YouTube, ele é patrocinado pela nossa academia Acelera Export. Está aqui o site, aceleraxport.com. Faça uma visita, conheça os nossos cursos. Nós temos diversos cursos de altíssima qualidade e você pode começar fazendo uma formação de exportação para entender o processo ou importação, conhecer como você pode negociar. Muitos querem fazer exportação pela primeira vez. Todos os cursos têm um e-book como esse para que você acompanhe as aulas e entenda. Também temos mentorias telepresenciais onde eu, ao vivo, vou interagir com vocês, tirar as dúvidas. Então, fica aqui o convite, acesse o site depois que terminar esse vídeo e aí você vai saber mais do nosso trabalho, tá certo? Nesse mês de julho, nós estamos aqui numa cruzada de gestão financeira no comércio exterior. Diversos vídeos já foram apresentados. Hoje é o vídeo de quinta-feira e nós vamos falar sobre uma forma de financiamento à exportação através de uma linha de financiamento do governo chamada ProEx, que você vê aqui embaixo. E eu vou explicar o que é o ProEx, como ele funciona, assunto importante, porque é importante a gente se financiar bem. Então, acompanhe esse vídeo até o final. Então, vamos lá. O assunto de hoje é o ProEx. O que é o ProEx? É uma linha de financiamento do governo federal, do Tesouro Nacional, para apoiar principalmente as micro e pequenas empresas do Brasil para exportação. Então, já vem o primeiro conceito. O ProEx só pode ser usado na exportação, não pode ser usado para você importar mercadorias. Não vai ser liberado. Quem que opera o ProEx? É o Banco do Brasil, tá certo? E dentro do Banco do Brasil eles têm a GSEX. E na GSEX você tira todas as informações, inclusive eu vou deixar aqui no campo de comentários o link do Banco do Brasil para você acessar lá o GSEX e poder começar a entender um pouco mais isso. E agora eu vou ativar aqui o meu Flipchart para que você acompanhe aqui os principais pontos dessa linha de financiamento. Tudo vai estar escrito aqui para você entender mais. Então, primeira coisa que é importante você entender. Essa linha do ProEx, ela pode ser feita através do financiamento a uma exportação que já aconteceu. Então, o primeiro ponto é que você realiza a exportação e aí você apresenta a documentação e pode, por exemplo, se você exportou a prazo, digamos que você deu lá 90 dias de prazo para o seu cliente pagar. Você antecipa esses recursos à vista, mas vamos dizer que você vendeu para receber em 360 dias, que é uma máquina, sei lá, se você vendeu essa máquina há 360 dias, você pode solicitar ao Banco do Brasil essa linha e você vai receber já. Você antecipa. Então, isso que é uma coisa muito legal, tá? Essa antecipação. Agora, vem o segundo ponto importante, é que nem todos os produtos são elegíveis. Existem alguns MCMs que não são elegíveis. E aí, existe uma lista do MDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que eu vou deixar também no campo de comentários aqui, para que você possa saber qual é o seu caso, se você vai poder. Outro detalhe, o ProEx serve para serviços e para produtos. Agora, vamos falar sobre garantias. As garantias para você acessar a linha de financiamento, primeiro, através de uma carta de crédito. Então, o seu importador no destino vai abrir uma carta de crédito. Inclusive, eu vou deixar aqui no campo de comentários um vídeo dessa série, onde eu falei sobre cartas de crédito, para você entender um pouco mais. Vai lá, se você não assistiu esse vídeo, ainda assista, que é interessante, para você entender um pouco mais. Então, a primeira garantia que você pode apresentar ao Banco do Brasil para ter acesso a esse dinheiro, é uma carta de crédito a prazo. Bem interessante. Outra forma, através de um aval bancário, que você vai negociar com o banco, está certo? Existe uma terceira forma interessante. É através do seguro de crédito. Inclusive, semana que vem, na próxima terça-feira, no próximo vídeo, eu vou falar sobre seguro de crédito. Você vai entender. Agora, digamos que você tenha esse seguro de crédito, você vendeu a mercadoria através desse seguro, que é uma garantia para a sua exportação, que eu vou explicar no vídeo da próxima terça-feira, e você tem essa apósito. Você pode apresentar esse seguro ao Banco do Brasil, mesmo que você tenha vendido sem uma garantia, como uma carta de crédito, e você antecipa, está certo? Isso é bem interessante. E aí, agora, quais são os documentos que você precisa apresentar para o banco para que ele conceda essa linha para você? Primeiro, você tem que ter um registro de exportação, que atualmente é feito pela DUI. Então, a DUI tem lá todos os documentos, a nota fiscal de exportação, tem lá a commercial invoice, que é a fatura comercial, tem o pack list, certificado de origem. Toda essa documentação você vai apresentar ao banco. E uma coisa muito importante, o original do documento de garantia. Como eu já expliquei, o documento de garantia pode ser uma carta de crédito, ou um aval, ou um seguro de crédito, você vai ter que apresentar isso daí, que é a garantia que o banco precisa. Agora, qual que é o grande detalhe? É que a linha de financiamento percentual, como é garantida pelo governo federal, pelo Tesouro Nacional, ela é baixíssima, ela é a nível internacional, e atualmente, como as taxas de juro estão baixas, no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, você vai ter acesso a um capital muito barato, o que é ótimo para você financiar a sua exportação. Agora, como eu expliquei no início do vídeo, nem todos os produtos você vai poder usar essa linha. De uma forma geral, produtos como commodities, álcool e grãos, commodities, de uma forma geral, não são cobertos nessa linha. Nesse vídeo eu vou deixar aqui no campo de comentários, está a portaria 208 e 191 de 20 de 10 de 2010, que é do Emdic, para que você saiba quais são os produtos e quais os que não são cobertos. Aqui você vai acessar. É bem importante isso daí. E formas de pagamento. Você vai poder pagar de forma trimestral, semestral ou pagamento único. Se você vendeu a 360 dias, você pode pagar no final do prazo, que é muito bom também. Ou seja, é uma linha excelente. Agora, o que exclui você desse processo? Se você tiver dívidas com o INSS, com o FGTS, com a Receita Federal, ou estiver inscrito na dívida ativa da União, aí não. Aí você não tem direito a solicitar essa linha do PROEX. Está certo? Então, não sendo esse caso, está aí uma forma barata para que a sua empresa possa ter acesso a esse dinheiro barato para financiar a sua exportação. Está bom? Então, gostou do vídeo? Se gostou, dá o teu joinha agora. Não custa nada. Vai aqui, já dá o teu like. Compartilha também com as empresas. De repente, com possíveis empresas que você está querendo representar ou trabalha. Enfim, compartilhe o vídeo. É importante. E na próxima terça-feira, eu vou falar sobre seguro de crédito. Eu quero te agradecer porque você ficou até aqui assistindo esse vídeo. Um forte abraço. Espero que você goste dos nossos conteúdos cada vez mais. Então, nos vemos no próximo vídeo. Sucesso a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho